E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a Josiane do canal Josiane Crochê e hoje eu vim trazer pra vocês um joguinho feito com o barroco decore luxo. Faz tempo que eu não uso peludinho, então resolvi estar fazendo esse joguinho porque é um joguinho que vende bastante, dá pra ter um lucrozinho com ele, né? Então, vou estar utilizando o quartzo, né? Esse peludinho maravilhoso e o goiaba, tá, minha gente? Então, são essas cores que eu vou estar utilizando. Além do ponto puff que eu vou estar fazendo com o cru. Como ele gasta pouquinho, eu vou estar utilizando um cone já mexido, tá bom? Então, são essas cores que eu vou estar utilizando pra fazer o jogo de banheiro Radila do Ateliê Lore em Crochê. É um joguinho que vende muito bem. Então, vou fazer e volto pra mostrar pra vocês como ele ficou, que tamanho que ficou, por quanto vou vender. E no final do vídeo, mostrando no banheiro o resultado final. Então, minha gente, eu já finalizei o joguinho. Ficou maravilhoso. Que pena que deu pra fazer somente três peças, tá? Porque o barbante, o goiaba, não deu pra estar finalizando a quarta peça. Então, depois eu vou estar comprando pra finalizar, né? Essa parte aqui, ó. Que é o tapete do pé da pia. Mas depois eu vou, né, deixar ele prontinho. Maravilhoso. Então, pra três peças, minha gente, um peludinho dá. Como eu queria fazer as quatro peças, então, eu fiz com dois peludinhos, tá, minha gente? A parte mais gasta, essa daqui da caixa coplada, ó. Essa base aqui é uma base que eu utilizo pra fazer todos os joguinhos, tá? Que não encontro a videoaula. Então, feito ela, é só colocar o biquinho do jeito que for. Qualquer tipo de tapete que dá super certo. Então, eu vou pesar direitinho pra que vocês consigam estar vendo. Lembrando que pra três peças, um cone do peludinho vai dar. Pra quatro peças, é necessário dois cones do peludinho, tá bom? Que gasta em torno de trezentas e oitenta gramas pra estar fazendo as quatro peças do peludinho. E como um cone é só duzentas e oitenta gramas, então, gasta mais, né, de um cone. Então, olha, o peso final deu oitocentas e noventa e seis gramas pra fazer as três peças, né? E eu vou estar espalhando pra que vocês consigam estar vendo, né? Lembrando que foi feito tampa do vaso, pé do vaso e caixa coplada. Foram as três peças que eu consegui estar finalizando. Então, vou colocar o celular aqui pra que vocês consigam estar vendo bem direitinho como ficou. Mas olha que lindeza que ficou esse tapete, hein? Maravilhoso, né? Podendo colocar ou não o laço. Esse daqui eu deixei sem o laço pra ver, né, como ficava e achei que o resultado foi muito bom. Então, tem essa possibilidade de estar utilizando com o laço ou sem o laço. É um joguinho bem rápido, bem fácil de ser feito e eu gosto bastante de estar fazendo ele. Então, olha, ficou com cinquenta centímetros por cinquenta e quatro. Vou puxar aqui pra que vocês consigam estar vendo também. Então, ó, por cinquenta e quatro centímetros. Então, é um pé do vaso que ficou um tamanho maravilhoso, né? Vocês poderiam estar colocando o laço aqui, mas como a gente não tem certeza de que lado que fica o banheiro, às vezes a gente coloca de um lado e a porta, né, começa de outro, joguinho é pra outro lado e aí fica diferente. Então, resolvi estar fazendo sem o lacinho. Essa base aqui foi feita do tapete Solange, tá, minha gente? Essa base. Aqui eu fiz vinte correntinhas pra fazer essa lateralzinha. Vou mostrar bem direitinho pra vocês porque lá não tem a videoaula desse pé do vaso. E aí, fiz as carreirinhas de ponto alto, né, voltei fazendo ponto alto. Subi três correntinhas, comecei fazendo a carreirinha de ponto puff, né, pulando um espaçozinho como na parte reta. Na outra carreira, comecei na parte reta também com dois pontos altos em cada espaço. Na outra carreira, né, de leque, subi três correntinhas e comecei fazendo os leques, tá? Então, não era três correntinhas, era um ponto alto no início. Então, ó, ficou maravilhoso e muito fácil de ser feito. Então, esse foi o pé do vaso. Tampa do vaso, que ficou maravilhosa, essa redinha bem básica. Essa tampa do vaso ficou no tamanho de cinquenta e oito por quarenta e sete. Então, ficou um tamanho muito bom. Fiz aqui com ponto alto duplo, né, nessa parte da redinha. Aqui, ó, pode ser colocado o laço, né, exatamente onde faz a emenda, como também deixar sem. Fiz uma carreira a mais de leque e ficou maravilhoso. Pense no joguinho que ficou maravilhoso. Daqui a pouco vocês vão estar vendo no banheiro, né, o resultado final dessa peça. E aqui é a caixa acoplada. Então, é muito básica, bem fácil de ser feita. Feita com a mesma quantidade de carreira das outras peças, né, aqui, ó, iniciando com as duas carreirinhas de ponto alto do jeito das outras. Ponto puff, ponto alto, depois as carreiras de leque. Do mesmo jeito que eu fiz, né, tanto o pé do vaso quanto a tampa do vaso. Também feita com uma carreirinha a mais de leque. Do mesmo jeito das outras peças, ó. Não tem diferença nenhuma. O dia que foi feito em um, foi feito no outro. A mesma quantidade de carreirinha, de leque, do mesmo jeitinho. Só que, na caixa acoplada foi feita, né, como se fosse a parte reta do tapete, tá bom? Somente a parte reta. Então, deu super certo. Então, agora eu vou estar mostrando pra vocês no banheiro como ele ficou, né. Fiz somente três peças, somente três ficaram prontas. Essa daqui, ó, vou estar finalizando o joguinho depois, né, quando eu comprar a linha, pra que ela fique com as quatro peças, que vindo até mais rápido. Porque aqui, ó, sobrou bem pouquinho, mas já dá pra dar um início bom no tapetinho. Então, vai faltar bem pouquinho pra já fazer na quarta peça. Se vocês fizerem somente três, somente um peludinho e um barbante, vai dar certo. Mas, como eu queria as quatro peças, né, então, vai ter que fazer com outro cone. Então, vou estar espalhando no banheiro pra que vocês consigam estar vendo agora, em todos os detalhes, como esse joguinho ficou. Minha gente, vou começar mostrando pelo pé do vaso. Olha que lindo que fica. Fica perfeito esse joguinho. Podendo também estar colocando lá. Já falei várias vezes no vídeo. Depois, quem sabe, se eu não coloco, né. Às vezes, a cliente quer e a gente acaba colocando. Então, olha. Essa tampa do vaso ficou num tamanho maravilhoso. Ela não fica grande pra caixa que é pequena e nem fica apertada pra caixa que é grande, tá bom? Então, fica em meio termo. Então, a tampa do vaso ficou num tamanho muito bom também, né, que essa tampa aqui, ela é um pouco menor. Então, em uma tampa maior, ela vai ficar bem ajustadazinha. Então, a gente tem que fazer de uma forma que nem fique pequena e nem fique grande, dependendo, né, do banheiro do cliente. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo com muito mais novidades. Tchau!